Fala terráqueos e terráqueas, João Marcelo com vocês, Terra Negra na Veia, e hoje para falar exatamente um assunto que está sendo muito polêmico nas últimas semanas, que é a crise migratória na fronteira entre Estados Unidos e México, imagens muito fortes, imigrantes haitianos sendo chicoteados, por exemplo, a chegada de crianças desacompanhadas e as falsas promessas do senhor Joe Biden sobre a questão migratória, nós vamos elucidar tudo isso nesse vídeo, então já aperta o dedão nesse like aí, vamos que vamos para mais conteúdo de atualidades geopolítico aqui no Terra Negra, e se você não conhece a nossa plataforma de videoaulas, vai lá, terranegra.online, nós temos a melhor plataforma de ciências humanas do Brasil, não tenho medo de dizer isso, então se você está aí no processo de preparação para as provas, nos acompanhe, terranegra.online, se você está preparando para concurso, também temos aí material para você, porque afinal de contas nós abordamos também muito, mas muito conteúdo para atualidades, então vamos lá, abordando os principais eixos dessa questão, a gente pode dizer o seguinte, nós temos um processo aqui que tem algumas condições históricas, que tem algumas condições, alguns condicionantes que evidentemente são atuais, então é algo mais complexo do que pode parecer, e é importante dizer isso porque nesse momento nós chegamos a um número histórico. As autoridades migratórias nos Estados Unidos detiveram alguma coisa em torno de 1,7 milhão de pessoas que tentaram cruzar ilegalmente a fronteira entre Estados Unidos e México, no intervalo entre outubro de 2020 e setembro de 2021, um relatório recente agora, final de outubro, estou gravando isso agora, final de outubro de 2021, e esse número realmente representa um recorde, e basicamente a gente pode buscar várias explicações para isso. Nós vamos buscar duas principais, que é a explicação em torno das desigualdades socioeconômicas que abrange o nosso continente, em especial essa linha aí entre a América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, e o conjunto ali da América Central, que é um conjunto que faz parte da América Latina mais próximo aí dessa América anglo-saxônica, e as questões relacionadas à própria política migratória dos Estados Unidos. Pois bem, se a gente imaginar os países de origem que mais representam esse fluxo migratório para os Estados Unidos e que estão entre os principais, quando se fala dos detidos aí na fronteira, nós encontraremos os mexicanos, os guatemaltecos, os hondurenhos, os salvadurenhos e os haitianos, nessa ordem. Então nós temos aí cinco países, são muito importantes nesse contexto atual de migração, é claro que a gente tem uma migração importante de brasileiros, de venezuelanos, de colombianos, de cubanos, a comunidade hispânica nos Estados Unidos é muito grande, mas nesse atual contexto a gente ressalta aí a presença desses cinco países. E especialmente Guatemala, Honduras e El Salvador, apesar do México ser o campeão dessas apreensões, alguma coisa em torno de 600 mil mexicanos foram retidos na fronteira dos Estados Estados Unidos, mas houve um aumento absurdo, exponencial, da migração desses três países da América Central, Guatemala, Honduras e El Salvador, que são chamados e foram intitulados de Triângulo do Norte, ou seja, essa porção norte lembra um triângulo do ístimo americano, faz parte aí da América Central, lembrando que a América Central é dividida ali entre o ístimo americano, que é esta faixa de terras que comunica a América do Norte com a América do Sul e a região do Caribe, é onde nós encontramos as Antilhas. Basicamente, ali você tem um contexto além das desigualdades sociais, econômicas, da pobreza, que foram muito agravadas com a crise sanitária, você tem uma questão muito ligada às ondas de violência. É uma região que lidera há algum tempo as listas de homicídio no mundo entre os países que não estão em guerra. As mortes, muitas vezes associadas à ação de organizações criminosas, como cartéis, gangues, que são chamadas nessas regiões de Maras. Só para termos uma ideia, um número de 115,9 assassinatos por 100 mil habitantes é alcançado em El Salvador. Isso representa, esse número foi registrado em 2015, então já faz um tempo, isso representa um número 17 vezes acima da média global. Então, realmente, podemos configurar aí uma verdadeira guerra civil, né? E, na realidade, a pergunta que vem, né? Como é que essas organizações criminosas, elas cresceram tanto, elas passaram a ter tanta influência? Só para termos outra ideia aqui numérica, essas organizações criminosas contam, né? E elas operam nesses três países, hoje elas contam com alguma coisa em torno de 100 mil pessoas. Então, é muita gente, né? E isso vai lá, nós temos que remontar, para entendermos a origem dessas gangues, desses cartéis, nós temos que remontar a Guerra Fria, porque foi na Guerra Fria que a América Central e o Caribe sofreram várias guerras civis, que foram resultado, sim, de intervenções externas, né? Estados Unidos e União Soviética disputavam áreas de influência sobre essa região. A gente tem que lembrar que, por exemplo, em El Salvador até 92 e na Guatemala até 96, as ditaduras de direita alinhadas principalmente aos Estados Unidos e apoiadas, claro, pela CIA, efetivamente enfrentavam grupos de guerrilha esquerdista, né? Quer dizer, grupos de armados da esquerda, então você já tinha ali até um tempo relativamente recente, uma guerra civil, e essas guerras tiveram como um saldo 275 mil mortos, né? Por exemplo, Honduras já não teve uma guerra no seu território, mas abrigou os chamados contra, né? Que eram grupos mercenários que lutavam contra o governo sandinista, com o governo de esquerda na Nicarágua. E durante esses conflitos, né? Muitas pessoas fugiram dos seus países e encontraram asilo político nos Estados Unidos, especialmente em Los Angeles, e a exclusão social foi sendo agravada, a pobreza dessas comunidades latinas em Los Angeles, ela foi muito agravada nos anos 80, e elas constituíram nos Estados Unidos, na região, especialmente na região de Los Angeles, gangues armadas, né? E esses novos imigrantes passaram a conduzir um aumento importante de violência em Los Angeles, em São Francisco, até que os Estados Unidos, do senhor Ronald Reagan, impôs uma política de deportação em massa desses imigrantes, e foi o regresso desses deslocados, que constituíam ali gangues na região oeste dos Estados Unidos, que faz a base, né? da construção desse grupo, que são os Maras, dessas gangues, que efetivamente têm um controle cada vez maior sobre o país, ou sobre os países, né? Se tratando do Triângulo do Norte. Existem duas grandes organizações criminosas aí, que são os Salvatrucha e o Bairro 18. eles atuam nesses, como eu disse aqui, nos três países, e juraram ódio eterno em 2011, o que deflagrou uma guerra civil, uma guerra de uma escala jamais vista, com realmente o número de assassinatos dobrando a cada dois anos, e isso faz parte do motivo, né? de uma onda em massa de pessoas saindo, migrando, fugindo da guerra civil, da violência urbana, e buscando refúgio. E essa questão aqui entra, assim, como uma questão realmente muito polêmica, porque muitos desses imigrantes que saem do Triângulo do Norte, eles querem a sua identificação na categoria de refugiado, porque o refugiado é aquele que migra numa condição compulsória, e essa migração é uma das mais bem regulamentadas e protegidas dentro do direito internacional. Essa categoria, por exemplo, conta com regras de não devolução, que, por exemplo, determina que o solicitante de refúgio não pode ser devolvido ao seu país de origem. Isso mesmo que ele tenha o seu status negado pelo país de acolhida. Esse mecanismo dá exatamente ao solicitante o quê? O refúgio no benefício e o benefício da dúvida. Ou seja, porque exatamente a sua integridade física está sendo ameaçada, né? Mesmo se ele ainda não consegue comprovar que essa perseguição não é suficiente para gerar esse tipo de ameaça, ele tem ainda esse benefício. Então, ele ainda conta com a possibilidade de ser enviado para um terceiro país. Então, aí os Estados Unidos, diante desse impasse, com a chegada desse número importantíssimo, e nós podemos dizer, né? De refugiados, porque aí é uma confusão muito grande, né? Quem é que está fugindo da violência, ou ele está migrando por uma questão econômica, em função de trabalho e renda, né? Há uma confusão, e para comprovar isso é difícil. A gente lembra aqui as ondas de refugiados que partiam do Oriente Médio, por exemplo, em direção à Europa, aquele pico em 2013, 2014. Então, os refugiados barrados de entrar no continente europeu através da Hungria, né? Do Victor Orban, com as cercas. A Grécia, a Turquia, recebendo muitos refugiados. E vários países da Europa se negando a acolher, a receber esses refugiados. Então, é mais um caso de ondas migratórias em que, efetivamente, você não tem uma solução ou você não tem uma acolhida por parte do país receptor. E essa é uma situação importante porque os Estados Unidos tentam conter, nesse momento, os pedidos de refúgio provindos do Triângulo Norte por meio de um mecanismo chamado de Jimena em México. Ou seja, permaneçam no México. Então, o candidato tem que apresentar formalmente o seu pedido de refúgio aos Estados Unidos quando ainda está do lado mexicano da fronteira. Ou seja, isso evita que o governo dos Estados Unidos não fique embaraçado, né? Da chamada cláusula de não devolução. Mas isso cria um problema gigante para o México. Então, você tem um desdobramento de uma crise migratória que está lá na fronteira com os Estados Unidos, mas, na realidade, isso vai gerar, e está gerando, problemas gigantescos para o México, que já tem gravíssimos problemas, né? O México também está entre os países mais violentos do mundo, sofreu muito com o contexto da crise sanitária, tem as suas desigualdades sociais agravadas. Então, isso é importante. E um outro fator que poderia ajudar a gente a entender essa onda migratória seria exatamente o cenário político-eleitoral recente dos Estados Unidos, né? O presidente Joe Biden, que tomou posse agora em janeiro de 2021, e também nos meses seguintes à posse, passou a ter um discurso mais favorável ao acolhimento, né? Por exemplo, a entrada de indocumentados nos Estados Unidos explodiu nesses primeiros meses da administração Biden até atingir esse último recorde. Ou seja, esses imigrantes estão chegando à fronteira com uma esperança de que a mudança de governo, né, nos Estados Unidos, crie uma mudança importante na política de recepção à migração. Só que isso é um verdadeiro canto da sereia, né? Por quê? Porque, claro, o Biden, né, o Biden cantou, né? O Biden hipnotizou, o Biden usou seu discurso, né, para convencer o eleitorado. Por exemplo, quando ele fala na campanha eleitoral, o Biden prometeu que tornaria nos Estados Unidos um país mais acolhedor dos imigrantes. As declarações muitas vezes contrastavam, né, com aquelas ações duras que vinham sendo empreendidas pelo Donald Trump, que então buscava lá a reeleição, né, e o Trump implementando uma política de tolerância zero com os ilegais, com os indocumentados, né? Ele dizia que havia traficantes de drogas, estupradores, né, entre esses imigrantes, que era necessário uma política muito rígida, impulsionou a construção do muro, apesar de não ter concluído, né? Na realidade, não foi o muro, né? Vamos ser honestos, né? Foi, mais precisamente, foi uma cerca, né? na fronteira com o México e não abrange toda a fronteira também. E isso se transforma nos principais símbolos da gestão Trump. Então, quando o Biden assumiu, exatamente uma das primeiras ações foi suspender a construção desse muro cerca aí. E depois ele decretou uma moratória de 100 dias para novas deportações, tá? Então, isso já era, foi uma sinalização interessante ali, né, nos primeiros meses. A própria população dos Estados Unidos, mesmo que uma parcela importante, né, continue se opondo à recepção de imigrantes, estava muito impactada pela agressividade que o governo Trump, por exemplo, que a polícia de fronteira estava usando em separar, manter, separar famílias, manter crianças estrangeiras dentro de verdadeiras jaulas, né? Aquilo foram cenas muito fortes, né? Então, evidentemente que isso mostra que, por um lado, você tem ali atitudes até do Biden que gerou esse brilho dos olhos dos imigrantes, que era possível chegar à fronteira e ser acolhido, mas o que a gente efetivamente viu aí nos últimos dois meses, principalmente, foi um endurecimento dessa política do governo Biden, né? Os imigrantes sendo chicoteados, na final, essa cena foi uma cena, ela é uma coisa lamentável, né? O pico aí de prisões, né? Que nós já abordamos, uma questão importante, né? Que é exatamente o endurecimento da polícia de fronteira, a militarização, houve um aumento do investimento da militarização de fronteira e, quando você vai estudar a política migratória dos Estados Unidos, essa ideia de que os republicanos, eles têm políticas mais rígidas, mais restritas e os democratas políticas mais flexíveis é uma verdadeira falácia, porque não existe esse pêndulo. O governo que mais deportou na história recente dos Estados Unidos foi o governo Barack Obama. deportou mais de 2 milhões de imigrantes. Isso não tem nenhum sentido. O próprio governo Bill Clinton foi o que iniciou essa implantação de barreiras físicas na fronteira dos Estados Unidos e México quando ele, por exemplo, implantou o famoso muro de Tijuana. Então, é exatamente essa falsa ideia que existe ali, um pêndulo da política migratória dos Estados Unidos entre os dois partidos, coisa que não tem. O fato é que a intervenção dos Estados Unidos, do Canadá, o Canadá entra nisso também, nas políticas de segurança da América Central, remonta lá àqueles anos da Guerra Fria. E isso fez com que a própria indústria bélica dos Estados Unidos vendeu muita arma para esses grupos durante a Guerra Fria e agora todo esse imbróglio foi criado. Então, os Estados Unidos têm responsabilidade sobre isso. E um outro fator que a gente pode entender é que essa linha cisória do mundo, essa fratura mundial que é essa linha Norte-Sul, ela não vai parar de aumentar. E quanto mais ela aumentar, esse abismo Norte-Sul aumentar, maior a tendência de ondas e fluxos migratórios. E será que, para conter esses fluxos migratórios, vai bastar construir muro? Vai bastar prender milhões de pessoas? Qual é o limite de tudo isso? Onde estão os direitos humanos, os direitos internacionais, diante de tantas catástrofes humanitárias que nós estamos assistindo? São perguntas importantes a serem respondidas. Terra Negra vai ficar atento aos desdobramentos dessa questão. Qualquer novidade nesse cenário, a gente vai trazer sim mais vídeo para você. Não deixe de indicar o nosso canal, compartilhar esse conteúdo. Forte abraço e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.